Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Trevo Blog e hoje nós vamos falar sobre LinkedIn na prática o passo a passo para você ter um perfil campeão lá na rede social mais importante para quem está na busca por um emprego Bom, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aqui no nosso canal ative o sininho para receber as notificações deixe seu like e comente aí no vídeo o que você achou desse conteúdo para que a gente consiga chegar em mais pessoas Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje e lembrando que esse vídeo vai virar uma série onde nós vamos fazer um passo a passo até você conseguir o seu emprego através da plataforma Vamos nessa então! Bom, gente, a partir desse momento eu vou gravar a tela do meu computador porque é mais do que só ensinar eu vou mostrar como vocês fazem isso da forma correta vamos para a tela do meu computador que nós vamos aprender como se tornar um campeão através do LinkedIn Muito bem! Estamos aqui então na minha tela do LinkedIn no meu perfil do LinkedIn e nós vamos aprender tudo na prática, tá bem? Gente, para a gente começar esse momento eu quero dizer que eu vou assumir que vocês não saibam absolutamente nada eu tenho certeza que muitos dos que estão me assistindo sabem algumas das coisas que eu vou falar por aqui mas eu tenho certeza que fazer em formato de passo a passo uma ou outra coisa você não conhecia, tá certo? Bom, gente, estamos aqui no feed do LinkedIn e nessa página nós não conseguimos fazer alterações nenhuma além de, claro, conseguir fazer uma publicação porém não é isso que nós vamos trabalhar hoje nós vamos trabalhar o nosso perfil para que a gente chegue na aba de perfil nós temos duas opções uma é clicar no canto superior direito em eu e visualizar o perfil ou você pode simplesmente clicar aqui abaixo da sua foto em atualizar o perfil que ele vai nos levar a essa aba por aqui bom, gente, eu quero trazer um conceito para vocês que é o seguinte primeiro impacto imagine sempre o seguinte quando um recrutador entrar na sua página a primeira visualização que ele vai ter é algo muito similar a isso que temos aqui então o que ele vai ver de primeira mão a sua foto de perfil a sua foto de fundo o seu nome o seu título as últimas experiências que você teve a sua cidade ou a sua localização e se você tem ou não interesse em oportunidades de emprego tá bem? bom, por que é importante vocês saberem isso? porque como a gente trata do primeiro impacto com o recrutador você tem que fazer de uma forma que crie uma primeira boa impressão por que isso? porque caso você não o faça provavelmente o recrutador não vai querer fazer isso que eu estou fazendo agora que é rolar para ver as suas informações abaixo e você vai ver que boa parte das informações que estão abaixo contam quem você é e que é muito importante nós colocamos também no primeiro impacto a aba de sobre porque na maior parte das vezes um recrutador vai olhar o seu primeiro impacto da testa superior que é onde tem a parte mais visual e vai dar uma breve olhada nas primeiras linhas do seu sobre então vamos considerar que todos esses pontos são o seu primeiro impacto tá bem? bom, nós vamos trabalhar alguns deles por que alguns deles? porque quando a gente olha para as experiências profissionais anteriores nós vamos ter que trabalhar elas lá embaixo que é onde elas vão aparecer efetivamente tá bem? que é lá no final do seu perfil na aba de experiência então hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos do primeiro impacto para que a gente chame a atenção do nosso recrutador fechado? então gente vamos começar pelas nossas fotos por que? porque as fotos todo ser humano o primeiro impacto que ele tem é visual ou seja ele vai olhar para você e ver se ele criou uma primeira boa impressão ou não por isso as fotos são de extrema importância e ainda se tornam mais e mais relevantes quando a gente está falando de cargos superiores então se você está falando de um analista de um coordenador um gerente um diretor é mais importante que você crie uma primeira boa impressão e um nível de senioridade e profissionalismo maior gente acreditem a foto é de extrema importância tá bem? bom gente vamos começar então pela nossa foto de fundo do perfil bem o que é importante vocês saberem a foto de fundo que será a primeira que nós vamos trocar ela tem que contar um pouco sobre a sua marca pessoal então sempre se pergunte o que eu quero mostrar para o mundo porque veja eu vou me usar como exemplo como cofundador do trevo blog a minha intenção é mostrar o trevo para o mundo então para mim é muito simples eu vou colocar um fundo que está relacionado a isso quando você está falando de um profissional pessoa física que quer mostrar algo para o mundo através da sua foto de fundo é importante você colocar algo que esteja atrelado ou a sua área de atuação ou a uma especificidade do seu trabalho algo profissional que mostre um pouco sobre a sua marca como profissional tá bem? então eu vou simplesmente clicar aqui nesse símbolo de uma câmera fotográfica no canto superior da minha foto de fundo ele vai abrir esse quadrante e eu vou clicar em carregar foto tá bem? e aqui nós já vemos que eu tenho duas fotos e uma é o fundo e a outra é a minha nova foto de perfil o que eu vou fazer é dar dois cliques reorganizar a foto da maneira como eu preferi encaixar ela aqui e dar um aplicar a partir do momento que você clicar em aplicar ela vai aparecer aqui nítida no seu fundo e já vai mostrar um pouco sobre quem você é ou seja primeiro impacto visual bom é importante também que a foto de fundo ela esteja na qualidade adequada então veja o tamanho da foto adequada para que ela não fique descaracterizada ou que ela fique desconfigurada o que transparece para o recrutador que você não teve cuidado ao tratar essa foto qualquer dúvida que vocês tenham no Google é muito fácil de entender as dimensões da foto ou já ver alguns modelos prontos para que você possa trocar bom veja como já dá diferença no perfil quando você faz essa alteração porém a foto que mais importa é a sua que é a nossa foto de perfil por que ela é tão importante porque ela deve transparecer a sua segurança transparecer um pouco do seu perfil profissional e mostrar que você está adequado profissionalmente por que eu digo isso não coloquem fotos na praia ou em momentos de lazer até porque o perfil do LinkedIn ele é totalmente direcionado ao profissional por mais que existam pessoas que já estejam no nível de carreira que falam que a foto não importa que a rede social é sua na maior parte das vezes o recrutador ou quem está fazendo aquele recrutamento se sente impactado sim visualmente por isso é importante que você transpareça profissionalismo para que você troque essa foto é muito simples basta clicar nela e aqui embaixo você vai ter uma opção de alterar foto tá bem você vai clicar em alterar foto carregar uma foto do seu computador vai escolher a que você mais deseja e aqui você vai ter algumas opções como dimensionar o zoom organizar e puxar a foto da forma que fique mais adequada você pode girar a foto e aqui você vai ter alguns filtros no meu caso eu vou colocar aqui um filtro classic que fica em preto e branco acho que fica mais adequado no meu caso e vou dar um salvar foto muito simples em poucos cliques você já consegue alterar a sua foto de perfil e dar um ar mais profissional para o seu linkedin tá bem os próximos passos que nós vamos trabalhar gente são mais complexos tecnicamente mas antes da gente passar para esses próximos passos eu quero que vocês olhem para o meu perfil como ele está agora se vocês olharem ele antes no início desse vídeo vocês vão ver que dá uma diferença visual muito impactante quando você muda pequenas coisas no seu perfil e sempre se coloque no lugar do recrutador veja como está mais profissional tá bem dito isso vamos então agora para a nossa aba de título que é uma dúvida muito recorrente de vocês sobre como deve ser escrito o título tá certo bom clicando aqui nesse lápis logo no canto direito depois de adicionar a seção do perfil você vai ter um lápis aqui no canto basta clicar nele e a gente vai vir para essa aba aqui onde você vai ter uma série de configurações como seu nome como seu sobrenome e titularidade e cargo atual então olha só gente aqui é muito importante que vocês entendam que essas informações devem estar coerentes então o seu nome correto e quando a gente vem para título aqui é importante um estudo aqui no título é onde a plataforma vai te encontrar para determinadas vagas por isso é tão importante se você não sabe quais são as palavras-chave que constam para a sua área eu vou colocar um vídeo aqui em cima num card que vai falar sobre três ferramentas que ninguém conhece e que dão muito resultado nós temos uma ferramenta que se chama mapa de carreiras lá você pode pesquisar a sua área de atuação e encontrar as principais palavras-chave bom aqui no meu título vocês vão perceber que a primeira coisa que eu tenho é o arroba trevo blog isso não é importante para vocês colocar suas redes sociais para mim no caso como marca é importante porém vocês vão ver que eu já tenho aqui algumas palavras-chave da área de educação corporativa porém o que eu vou colocar no meu título agora são palavras-chave relacionadas à área comercial que é aquela que eu quero atuar se vocês verem aqui nesse bloco de notas eu já tenho aqui algumas informações se atentem nesse espaço aqui relacionadas à área de educação corporativa comercial eu já fiz esse mapeamento essa pesquisa lá por essa ferramenta do mapa de carreiras e algumas outras técnicas que eu utilizo mas o que é importante vocês saberem que essas palavras-chave aqui tem que constar no meu perfil Leandro todas elas tem que aparecer no meu título não algumas delas eu vou colocar no meu sobre que está aqui embaixo e nós vamos trabalhar depois para vocês entenderem como que eu fiz tá bem bom e de algumas maneiras nem todas essas palavras-chave vão ser necessariamente impostas e ter que constar para você ser encontrado então eu escolhi aqui algumas com técnica e eu vou inserir dentro do meu perfil elas de forma correta as primeiras que eu vou inserir estão relacionadas ao meu título que aqui devem constar aquelas que geralmente estão atreladas ao nome do cargo ou como um recrutador vai te buscar então como educação corporativa eu sei que eu posso colocar aqui por exemplo gerente de educação corporativa por quê? porque um recrutador quando ele for buscar alguém nesse perfil ele vai buscar com essas palavras-chave eu também posso colocar executivo de desenvolvimento de lideranças comerciais por quê? aqui diz muito sobre o meu cargo específico que é ser um executivo que faz treinamento e desenvolvimento de time de vendas então essa é uma outra palavra-chave que eu posso inserir além disso eu também quero abrir minha lacuna de opções para gerente regional de vendas ou executivo sênior comercial que são palavras que dizem respeito às minhas áreas de atuação eu poderia trocar executivo sênior comercial por exemplo para executivo de desenvolvimento de líderes ou de time de vendas eu vou deixar aqui executivo de desenvolvimento de times de vendas ótimo então aqui eu tenho o meu título que diz muito sobre no que eu quero atuar é o primeiro impacto que o recrutador vai ter sobre aonde eu quero trabalhar nesse momento se isso não estiver de acordo com o que ele está buscando provavelmente você já estará descartado por isso é tão importante que você pesquise e mapeie quais são os cargos que os recrutadores estão disponibilizando que você deseja atuar então gente tem técnica para fazer isso tá bem aqui abaixo vocês vão ver o cargo atual no meu caso cofundador no trevo blog e aqui embaixo você vai ter algumas opções sobre exibir sua formação ou não isso é opcional eu sugiro que você exiba a sua formação aqui é básico tá gente vocês vão abrir escolher a formação ou adicionar uma formação que vai abrir essa aba aqui que é onde você vai preencher a instituição de ensino qual é a sua formação a área de estudo quando você iniciou e quando terminou algumas notas de informações que você acredita serem relevantes aqui algumas atividades que você executou a descrição da formação você pode inserir algumas mídias relacionadas a isso e colocar a informação de compartilhar ou não basta dar um salvar que após isso vai ser inserido no seu perfil tá bem bom gente quanto a título muito simples porém é essencial que você tenha técnica para fazer isso tá reforço olha no mapa de carreiras verifica como os recrutadores estão fazendo colocando as informações como que eles buscam a sua área e tudo mais tá bem aqui embaixo você vai ter o seu país e sua região então você vai inserir o seu país a área que você atua e isso é muito importante existem vagas que a localidade ela não é tão importante porém para outras os recrutadores filtram pela região então eu vou dar um exemplo eu moro na região de Canoas no Rio Grande do Sul porém eu posso atuar em Porto Alegre como Porto Alegre é uma região maior e que tem mais oportunidades se torna mais interessante para mim colocar por Porto Alegre porque na maior parte das vezes o recrutador não vai inserir Rio Grande do Sul Porto Alegre e cidades metropolitanas ele vai procurar aonde mora a sua empresa então é importante que você coloque a região próxima que existem as maiores oportunidades disponíveis tá bem aqui embaixo você vai escolher o setor no meu caso é consultoria e gerenciamento mesmo ou educação ou eu posso ir para a área comercial tá bem aqui você vai escolher qual a mais se adequa com você eu posso escolher por exemplo varejo que é uma área de atuação e deixá-la por aqui aqui embaixo você vai ter a aba de contatos é onde você vai clicar e aqui tem algumas coisas importantes por exemplo se você tem um blog pessoal ou profissional você pode alterar aqui porém se vocês perceberem aqui em cima tem algo ainda mais relevante que é a sua URL de perfil essa URL de perfil ela vai ajudar que os recrutadores encontrem você por exemplo se você mandou um currículo para uma área ou para uma empresa específica ela vai querer buscar o seu perfil no LinkedIn então quando ela for buscar quanto mais claro estiver para a plataforma o seu nome mais fácil ela vai conseguir achar você então quando você clica aqui na sua URL você vai entrar nesta página aqui e no canto superior direito você tem como editar a sua URL tá bem o que significa que você pode mudar o final do seu nome ali no LinkedIn você poderia colocar aqui Leandro Macedo ou Leandro Moschini enfim você pode alterar para o seu nome e é importante que ela seja curta mostre direcionado e esteja direcionado especificamente para o seu nome porque isso torna mais fácil o encontro do recrutador com você na plataforma tá bem feito isso gente eu vou voltar aqui para a minha aba das informações depois de você editar a sua URL você vai ter que celular endereço e data de nascimento basta preencher e aplicar muito bem pessoal então a gente já deu uma boa repaginada na parte visual do nosso perfil por mais que pareça básico olha a diferença que o nosso perfil já tem se você olhar que a primeira forma como ela está como ele ficou com essas pequenas alterações ele já tem uma grande diferença aqui na aba do título provavelmente vocês já colocaram as palavras-chave relacionadas a sua área o que vai permitir você ser buscado especificamente para as áreas que você deseja atuar e olha como o nosso perfil já tem uma grande diferença muito mais profissional então pessoal nos próximos vídeos dessa série eu vou passar sobre como construir um bom sobre direcionado de forma técnica e que vocês vão conseguir colocar palavras-chave distribuídas da forma correta então não percam os próximos vídeos dessa série eu vou fazer um corte para poder falar diretamente olhando para vocês tá bem? e aí pessoal gostaram do conteúdo? eu espero que sim se você gostou comenta aqui embaixo no vídeo eu quero a parte 2 para a gente ver se nós continuamos com essa série do LinkedIn para a gente entender que tipo de conteúdo vocês mais gostam de ouvir a gente falando bom e se você ainda não se inscreveu pelo amor de Deus o que você está fazendo se inscreve no nosso canal é rapidinho basta clicar aqui em inscreva-se e ativar o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo aqui no nosso canal se você ainda não segue a gente nas redes sociais a gente está no Instagram arroba Trevo Blog LinkedIn e Facebook você vai buscar através de Trevo Blog basta seguir a gente também nas outras redes sociais cada uma delas tem um conteúdo diferente para você além de acompanhar a gente no Telegram que tem um conteúdo muito mais raiz eu ligo o áudio e começo a conversar com vocês sobre temas atuais como está o mercado e tudo mais então segue a gente também lá no Telegram e se você ainda não conhece o nosso site acessa lá www.trevoblog.com.br bom por hoje é só aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e clica no vídeo aqui em cima para você ter mais conhecimento e conhecer um pouco mais sobre como você pode alcançar o teu tão almejado sim para o seu emprego nos vemos no próximo vídeo um forte abraço e tchau